Perdeu o Eder Luiz. Rafael Vaz, Júlio César, botou na frente. Viu a movimentação do Nenê, recebeu em posição legal, botou na frente pro Júlio César. Pro gol! Júlio César! Gol do Vasco! Ele começou a jogada e aí ela caiu no pé de quem tem sido o grande nome do Vasco da Gama. E não tava aparecendo assim no jogo. Dá um toque o Nenê, Júlio César, antes...